Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e no vídeo de hoje trouxe pra vocês uma dica bem rapidinha aqui no canal trouxe pra vocês um vídeo mostrando como colocar três cores de chantininho no saco de confeitar e eu espero que vocês gostem do vídeo então vamos começar pessoal, a gente vai precisar do plástico filme é muito importante ter o plástico filme e o saco de confeitar, tá bom? então eu vou abrir um pedaço do meu plástico, não muito grande o tamanho do plástico vai de acordo com a quantidade de chantilly ou chantininho que você vai utilizar vou cortar aqui um pedaço do meu plástico pra começar a colocar o meu chantininho a gente vai colocar o chantininho bem certinho em fileiras assim ele vai ficar mais uniforme certinho as cores e ele não vai incorporar ar no momento que a gente for fechar ali o plástico então tenta colocar o mais certinho possível pra ele ficar totalmente ali sem ar, tá bom? uma coisa muito importante aqui nesse momento o chantininho ele já tem que estar na textura de bico porque depois a gente não vai conseguir retirar as cores separadamente então texturiza ele bonitinho pra depois colocar ele no plástico, ok? então a gente vai colocar aqui enfileirado um do ladinho do outro bem bonitinho que nem eu tô mostrando no vídeo pra vocês e daí agora eu vou fechar o meu plástico fecha o plástico pressionando ele pra não ficar ar senão vai ficar feio no momento de trabalhar com o bico você vai fechar ele bem fechadinho que nem eu estou mostrando pra vocês e vai fechar as pontas também pressionando pra não ficar ar nesse saco ou melhor, nesse plástico depois de fechar as duas pontas eu gosto de fazer assim, que nem eu tô mostrando pra vocês daí a gente vai cortar uma das pontas pra poder colocar dentro do saco de confeitar cortou uma das pontas bem rente ao chantininho a gente vai colocar dentro do saco já com o bico então aqui eu tô com o bico 1M da Wilton e o meu saco de confeitar e eu vou colocar essa parte que eu cortei daí essa outra parte aqui vai ficar assim fechadinha a gente vai fechar o saco normalmente como se estivesse colocando chantilly ou chantininho normal e vai pressionar num potinho ou em algum pratinho antes de começar a trabalhar com o bico pra sair ele todas as cores juntas daí agora é só fazer os trabalhinhos pessoal, vou mostrar aqui bem rapidinho pra vocês então você consegue fazer diversos trabalhinhos legais mudando as cores também, fica um resultado bem bacana eu escolhi essas três cores, mas você pode colocar quatro cores, cinco cores que fica bem legal então aqui eu vou fazer um trabalhinho de zigue-zague só pra vocês verem e conforme o trabalho que vocês fizerem com o bico é o que vai dar pra ver mesmo as três cores, tá? então, alguns movimentos a gente não consegue ver perfeito as três cores que nem o zigue-zague ali, ó o rosa tá por baixo, então não dá pra ver perfeitamente porém muitos outros trabalhos a gente consegue deixar exposto as três cores de chantininho então aqui está o resultado essa foi a dica pra vocês vocês já me pediram esse vídeo e hoje eu trouxe ele aqui bem rapidinho pra compartilhar com vocês então o nosso vídeo foi esse, pessoal um beijo e até o próximo vídeo um beijo